Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Todavia Me Alegrarei, tá? Esse tutorial diferente, né? Como eu já tenho feito em alguns outros vídeos, né? Em que eu estou tocando a música na tonalidade de Dó Maior, ok? Então muita gente acha que não é possível, né? Vamos tentar tocar tudo em Dó Maior aí e ver o que dá. Assim, você que é iniciante, tá? Consegue aumentar o seu repertório E você aí que já toca aí, às vezes necessita de usar transpose, né? Também consegue aí usar essa música no seu repertório, tá bom? Então não esquece de curtir o vídeo. Vamos lá, então? Bom, em introdução, tá? Vai ter os seguintes acordes Fá Maior Beleza? Dó com Mi Fá Maior Sol Lá menor Si Dó Depois aí vem Fá Ré menor E Dó Beleza? Você vai poder baixar a cifra dessa música ainda na descrição do vídeo, tá? Pra não ter que ficar fazendo anotações e tudo mais Eu já deixei tudo pronto Beleza? Então, ó Repassando, tá? Fá Maior Dó com Mi Fá Maior Sol Maior Lá menor Sol com Si Dó Beleza? Depois vem Fá Maior Tá? Ré menor E depois Dó Beleza? A introdução é essa aqui A diferença que a gente aqui faz aqui Eu agora, no caso, que toquei aqui com notas oitavadas Até falava isso agora num grupo de alunos aqui, né? Me perguntaram Aqui um aluno me perguntou Acho que foi o Hugo Como que era o pensamento das notas oitavadas? Hugo Já respondendo sua pergunta A ideia é essa aqui, ó Você pegar a escala E você vai treinar com notas oitavadas Ok? Feito isso Algumas frases que você faria Que nem no caso dessa música aqui, né? Acho que vai ser Tá vendo? E essa aqui Dó Si Lá Né? Pra cair no Fá Ao invés de fazer uma nota, você faz duas Faz ela oitavada, ó Ok? Aí dá essa introdução Tá vendo? Então assim Eu vou passar a introdução aqui, tá? Você que quer fazer a introdução um pouco mais trabalhada Você pode fazer, então, oitavado aqui Tá bom? Vamos lá? Então o primeiro acorde da introdução é Fá Então você vai fazer, ó Quando chegar no Lá aqui, ó Dó Si Quando chegar no Lá, você faz o Fá na mão esquerda Beleza? Aí depois você vai fazer aqui, ó Ok? Aí depois você vai vir aqui, ó Depois aqui Depois aqui Depois aqui Bem devagarzinho Tá? Depois vai fazer isso, ó Ok? Vai cair no Ré menor Pode ser aqui Vai repetir a frase, cai em Dó Tá bom? Porque a coisa aí Diminui a velocidade do vídeo, tá? E vê bem devagar No oitavado Eu vou fazer uma vez aqui também Pra não ficar aqui só nas minhas palavras, ó Ok? Bem devagarzinho, ó Aí depois do final, a mesma coisa, né? Beleza? Depois Ré menor Beleza? Introdução até aqui, tá? Se você tá gostando do tutorial Não esquece, tá? De se inscrever no canal Pra me ajudar Pra dar uma fortalecida aí Pra ajudar o canal a crescer, né? Veja aí que muitos de vocês assistem Não curte, não se inscreve Não comenta, tá? Falando em comentar Fala aí de onde você tá assistindo esse vídeo aí Tá bom? Esses dias tinha alguém da França assistindo Muito legal isso Entendeu? Tem gente do Canadá Tem gente de um monte de lugar Eu acho legal pra eu poder te conhecer, tá? Eu estou aqui, né? No bairro Vila Buenos Aires Aqui na Pernapenha Aqui em São Paulo, né? Quem conhecer a Vila Buenos Aires aí Manda um salve aí pra mim, tá? Onde eu me escondo, né? Tá bom? Vamos lá Então O que que vai rolar agora? Dó maior Eu tenho um Deus Seguro o Dó Que não vai deixar Fá maior Essa luta me matar E agora eu paro de cantar Porque eu não me bloquear, né? Eu desespero Me tomar Então Dó Fá e Ré menor Repete essa sequência Dó Por mais pressão que esteja A situação O controle Ainda está Na palma de suas mãos Até aqui, beleza? Agora a gente vai pro Fá O choro dura uma noite Mas a alegria Ré menor Ela vem Pela manhã Dó Eu creio Eu creio Vou tentar cantar agora Fá O choro dura uma noite Mas a alegria Ré menor Ela vem pela manhã Dó Eu creio Eu creio E por último Sol Tá? Até aqui Beleza? Viu? Ficou fácil demais Essa música em Dó, gente Olha Nunca vi um tutorial Tão rápido assim Aí agora vai vir A mesma coisa da introdução Só que cantado Ainda Que a figueira Não floreça Tá vendo? Que não haja Fruto A vida Mesma coisa da introdução Que o produto Da olivira Pinta Já já eu falo os acordes Todavia Me alegrarei Ré menor Todavia Me alegrarei Beleza? Então vamos lá Ainda Fá Que a figueira Dó com Mi Não Fá Floreça Que não haja Fruto Sol Na vida Lá menor E o produto Da olivira Sol Com Si Minta Dó Todavia Me alegrarei Fá Todavia Me alegrarei Ré menor Todavia Me alegrarei Dó Ok? Até aqui William Dá pra fazer Algum dedilhado? Dá Dá E aí A gente pode Trabalhar com a ideia Do próprio Oitavado Tá? Então o que você vai fazer aqui? Só que Não em tudo, né? Por exemplo Nessa parte aqui Do Ainda que a figueira Não flore Você pode fazer aqui Ainda Que a figueira Não flore Santa velha Vamos lá Não vou cantar Que senão dá um olho, né? O que eu fiz aqui Eu peguei o Fá E a terça de Fá É Lá E aí eu oitavei Beleza? Se eu pegar o Dó Com Mi Aqui A nota do meio É Sol Então eu pego o oitavado Tá vendo? Você sempre vai pegar A nota do meio Do acorde E fazer o oitavado Tá vendo? Essa é uma sugestão, tá? Até para as partes lentas Só que aí você vai só segurar, né? Tipo Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa nota me matar O desespero me tomar Tá vendo? Soa bem característico do estilo, tá? A outra ideia você pode trabalhar Mais na pulsação mais simples, né? Você pode vir aqui E aí Eu acho que eu passei Algum vídeo aqui Um dedilhado Também na ideia do worship Que era aqui, né? Aí qual que é isso aqui? Você vai pegar A segunda E a terceira nota, né? Pode ser, né? A terça e a quinta Porque com os acordes invertidos Não vai ser terça e quinta, né? Vamos pensar assim Segunda e terceira nota, ó Tá vendo? Tá vendo? Vai ficar bonito Você sai daquela mesmice Tá vendo? E aí também dá para depois colocar Aí eu tenho que tirar o pé de, lógico Mas aí precisa fazer uns preenchimentos, né? Aí esses preenchimentos, né? Só quem é aluno do curso lá Que vai ter materiais explicando isso, tá? E se você quiser também ser aluno, né? Link aí na descrição, tá? Para você estar se tornando aluno E ter o seu suporte comigo, beleza? Então, ó Essa aqui já são ideias trabalhando com links, né? Ah, isso aqui já é uma parada que eu vou trabalhar Lá dentro do curso, tá bom? Bom, lembra então que essa cifra está na descrição, tá? Guardem isso Entra lá, baixa Vai ter os acordes que eu toquei aqui, tá? Lembrem também que os meus links do curso e tudo mais Estão na descrição E o principal Não deixe de se inscrever no canal, tá? Por quê? Porque assim você me ajuda também A divulgar mais essas aulas e tudo mais, tá? Eu tenho aí um propósito que eu falei na live de ontem, né? De gravar um monte de música assim, facilitada em dó maior Para ajudar quem é iniciante Quem está precisando, tá bom? Então assim, se você também quer ajudar esse pessoal Se você é iniciante, está sendo ajudado E também quer ajudar Então não esquece de se inscrever De compartilhar esse vídeo e de curtir ele, tá bom? Fica aguardando seu comentário aí Abaixo nos vídeos, hein? Um abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus